Olá meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje venho-vos trazer um dos vossos vídeos favoritos e aquele que vocês mais me pedem, que são comprinhas. E por isso vou-vos mostrar algumas coisas que comprei na Asos, na Shein e também na Stone by Stone, que eu adoro. Vou começar então por-vos mostrar as coisinhas da Stone by Stone. Eu comprei duas peças em aço, uma delas foi esta gregantilha que eu já andava a namorar há muito tempo, que tem assim umas bolinhas e eu tinha visto na internet, em algumas lojas online e depois acabei por ir à Stone perguntar se eles por acaso não tinham e tive sorte, porque eles já tinham esta peça lá disponível. Ela custou apenas 19,90€, foi muito mais barato do que eu tinha visto na internet. E a segunda peça, visto que eles estavam com uma promoção de 50% de desconto na segunda peça que eu escolhesse, eu optei por comprar este anel, assim com umas bolinhas trabalhadas e uma cruz. Eu achei-o muito mimoso e como vocês sabem eu sou muito fã de alianças, assim, destes tipos de anéis, assim mais fininhos para andar no dia-a-dia. E este já se tornou aqui um bestie destes todos. Ah, e aproveito para falar de uma peça que me foi oferecida pela Daniel Wellington, eu fui ao evento deles e eles ofereceram este relógio da nova coleção que é da Petite Collection. Eu escolhi o prata com o visor em preto e tenho andado a adorá-lo e por acaso olhei agora aqui para o meu pulso e achei que seria pertinente falar sobre ele. Ele é absolutamente lindíssimo e para além de que é um relógio com muita qualidade, eu tenho outros da Daniel Wellington e também da Clouse que adoro. Vou passar agora para a minha querida Asos e eu sou muito apaixonada pelos sapatos deles, principalmente nas promoções, porque vocês conseguem encontrar sapatos de muito boa qualidade e que normalmente são caríssimos a preços muito mais acessíveis. Então eu decidi aproveitar esta oportunidade e comprei dois pares. O primeiro par que vos vou mostrar são estes sapatos, assim, mais clássicos. Todos eles em glitter. Eu adorei. Assim, sapatos todos em purpurina, porque eu pessoalmente cada vez mais gosto de utilizar looks mais sóbrios, mas depois com um sapato assim de chanã. E acho que este faz totalmente o meu género, totalmente a minha cara. Para além de que tem um salto muito simpático, eu gosto imenso disso. Asas é que eu consigo sempre encontrar sapatos com um salto assim intermédio, não é muito alto nem muito baixo e acabam por ser muito confortáveis para utilizar no dia-a-dia. E depois também encomendei uns que já vos mostrei no Instagram, se vocês me seguem pelo Instagram já viram de certeza, que foram estas chandálias pretas, aqui com duas tiras à frente. Elas calçam muito bem e são muito simpáticas para andar no dia-a-dia. Elas tinham uma tira aqui atrás, que eu decidi cortar e acabou por ficar assim mais uma soca. E aqui o detalhe do salto é muito interessante, porque é todo em prata e tem assim um género de umas pedras. Vou passar agora para a minha amiga Sheen e se vocês me seguem, vocês já viram várias vezes um casaco cabedal rosa que eu tenho e que eu absolutamente adoro, eu ando sempre com aquele casaco para todo lado. Então eu decidi encomendar a versão preta dele e, mais uma vez, muito boa qualidade, super bem feitinhos, os pormenores impecáveis. E lá está. Uma das coisas pelas quais eu compro na Sheen em casaco é que, como eu tenho a estrutura muito fininha, o meu corpo é assim muito estretinho, o que muitas vezes acontece é que os S nas lojas físicas não me servem bem, não ficam bem justinhos como eu gosto e, então, eu consigo encontrar sempre os XS nesta loja em específico. Tenho aqui uma peça de festa que não vou revelar muito, porque no vídeo de sábado eu vou mostrar-vos esta peça ao detalhe. Basicamente é este vestido nude com estas lancholazinhas. Elas não são bem lancholas, são assim mais umas miçangas e eu adoro este vestido, ele veste muito bem e eu sei que muitas de vocês, se calhar, não há procura de vestidos agora para casamentos ou para irem ao baile de finalistas, se vocês ainda não tiveram o vosso baile de finalistas. Por isso, eu depois no sábado revelo tudo acerca deste vestido e até vos dou uma ideia de como vocês o podem combinar. Por isso, fiquem atentas. Vou agora passar para os macacões. Eu encomendei dois macacões agora para a primavera que eu achei lindíssimos. Um deles é este pretinho, que tem assim aquela vibe de pijama que agora anda super on trend e que eu pessoalmente tenho andado a adorar utilizar. Eu tenho várias camisas assim deste género e gosto imenso de utilizar. O macacão tem aqui este detalhe beige que eu adoro, acho que dá-lhe assim um toque muito sofisticado e acho que é aquela peça que vocês vão se dar bem em qualquer ocasião. E o outro macacão, eu fiquei muito apaixonada por causa do padrão. Ele é todo branquinho e depois tem assim um padrão mais subtil com algumas flores e folhinhas e eu achei muito fofinho, muito mimoso. Acho que é mesmo aquela peça de primavera, que grita mesmo primavera aliás. E a zona das costas é assim cruzada com umas fitinhas brancas. A nível tops eu pedi este básico, assim preto com rendinha. Eu já tenho um beige e um rosa que adoro e utilizo muito e então decidi pedir o preto, que eu acho que é sempre aquela peça básica que fica bem com tudo. Depois arrisquei aqui um bocadinho e fui para um body bordado com rosas que eu achei muito fofo, muito lindo mesmo. Ele é assim um pouco transparente, mas ele no corpo não fica nada com um ar vulgar. Aliás, acho que fica bastante elegante e com uma peça assim maiorzinha, como esta camisa que eu tenho vestida ou até mesmo um casaco de motar, acho que fica um máximo. Dá um ar muito classy à coisa. Uma peça tendência que eu também encomendei e estava um bocadinho receosa quando a recebi, mas depois experimentei e fiquei completamente apaixonada, foram estas calças que têm assim estas presilhazinhas todas e uma fita assim longa por toda a perna. E elas são aquele tipo de calça que é mesmo bombástica, é mesmo para arrasar, para marcar ali presença, mas que eu acho que ao mesmo tempo com um body assim justinho todo preto, um casaco de motar fica incrível mesmo. Tenho aqui mais duas pecinhas e estas são fatos de bem para vos mostrar, mas lembrei-me agora que tenho uma peça vestida da loja e não falei dela, que é esta camisa acetinada rosa que eu achei muito mimosa. É muito parecida a uma preta que eu tenho da Lovis, mas eu gostei dela porque tem assim um pop de cor, porque a preta eu ando sempre com ela para todo lado, é uma camisola realmente que fica muito bem vestida e assenta muito fixe, até mesmo para vocês utilizarem assim com tops por baixo assim aberto, acho que fica muito giro. Agora sim vou passar aos fatos de bem. O primeiro é um biquíni que eu encomendei, que eu gostei imenso do padrão e do corte dele, fiquei mesmo apaixonada. Ele é rosa, preto e branco. As cuecas são assim com duas tiras, como eu gosto. Acho que é daqueles biquinis que vos favorece imenso, principalmente para quem tem a anca larga como eu. Eu vou vos dizer que encomendei o Well porque os biquinis asiáticos são mesmo muito piriris e portanto eu encomendei o Well e serve-me muito bem. Na zona do peito até poderia ser um bocadinho maior, não vou mentir porque eu tenho um bocadinho de peito. E por fim tem este achado maravilhoso que eu amei, que é este fato de bem branco. Eu já há muito tempo que andava à procura de um fato de bem branco assim simples, com a zona da anca mais alta, assim à Baywatch, mesmo para dar aquele tchanã. Tem assim um cruzado muito giro, que fica com um ar assim mais feminino e as costas são bem abertas, ou seja, dá para ver as minhas tatuagens como eu gosto. E pronto, meus amores, este foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que tenha sido tudo para todos vós. Vou deixar na descrição aqui em baixo todos os links caso vocês queiram encomendar algumas peças. Eu acho que neste momento está tudo disponível ainda, por isso aproveitem. Acho que vale totalmente a pena, principalmente os sapatos neixos, acho que estão a preço super bacana, por isso aproveitem. Não se esqueçam, é claro, de se subscrever ao canal aqui no botãozinho vermelho abaixo, deixar um grande gosto se gostaram deste vídeo e é claro, vemos-nos então no próximo. Beijinhos! Tchau!